Eu acho isso perigoso, cara. Perigoso justamente por eu achar que as pessoas vão ficar mais aceleradas. Eu tava esses dias lendo um artigo que tava falando sobre o vício das pessoas no speed watching, que é a nova tendência agora é tu ver as coisas em velocidade acelerada. Aí o artigo dizia o seguinte, que entramos numa era em que, por exemplo, até o Netflix tu tem a possibilidade de acelerar pra ver 1.5 até 2.0. Isso é o bem-vindo ao mundo dos ansiosos, cara. Então, aí eles iam falar exatamente... Tipo assim, eu vejo, quando eu vou ver um tutorial, por exemplo, alguma coisa que eu quero aprender no YouTube, eu acelero. Eu boto 1.5, mas pontualmente naquilo. Tem uma carinha de ansioso, Rodrigo. Pra caralho, eu sou muito ansioso. Nossa, enquanto eu tava falando, eu tava aqui, eu já quei na minha unha, mas... Ou seja, o Netflix colocando essa possibilidade e as pessoas usando isso, que diz que tem aumentado, exatamente no momento pra tu descansar o teu cérebro, tu tá acelerando. E daí o que que eles diziam? Eu acho que vai ser bom porque daí tu vai poder... Como alguém que entende do assunto, eles colocavam que... Os neurologistas, eu acho que... Exatamente no momento de descansar o cérebro, tu acelera. E devido a tua sensação... Ele te dá uma leve sensação de produtividade. Porque tu pensa assim, se eu tô acelerando, é porque eu quero fazer coisas mais rápidas pra poder fazer outras. Aí tu tem aquela leve sensação de, opa, tô mais produtivo. Só que daí quando tu quer desacelerar, tu não consegue mais aproveitar e isso te gera um loop de ansiedade que é monstruoso, assim. Cara, eu já tô ficando preocupado aí, porque eu não vou fazer esse speedwatch e não vou recomendar isso pra ninguém. Pô, mas é interessante... É o seguinte, eu não vi o estudo e tal, seria interessante até dar uma olhada depois, mas neurofisiologicamente, pra uma pessoa que tem um perfil de ansiedade e isso é personalidade, a pessoa nasce ansiosa. Sério? E aí, muitas vezes você consegue medidas pra tentar aliviar essa ansiedade, mas às vezes o problema é químico. O problema é que... A gente vai falar disso de neurotransmissor daqui a pouco. Mas hoje em dia, com tanta informação que a gente já recebe, galera com WhatsAppit, tipo, WhatsAppit é vício em WhatsApp, vício em Instagram. Eu acho isso perigoso, cara. Perigoso justamente por eu achar que as pessoas vão ficar mais aceleradas e a gente tem que entender... A tendência da gente seria tentar desacelerar, porque isso vai gerar uma onda, um tsunami gigante de sintomas nessa pessoa, que vai aumentar cortisol, vai diminuir melatonina, a pessoa vai começar com insônia, vai ganhar peso, vai aumentar a tendência a ter pressão alta, a tendência a ter diabetes. Então, assim, eu fico um pouco receoso, eu vou dar uma lida sobre isso, mas eu fico extremamente receoso. Não, mas era realmente alarmando. A ideia do artigo era mostrar o quão era alarmante isso e o quanto vai na demanda reprimida que tu falou ali. A minha orientação para essa galera é faça meditação e vai para a praia, cara. Os caras vão acelerar a meditação. Não, vai para a praia. Bota no 2.0 sem meditação. Bota, pega a mochila no final de semana e vai para a praia, vai para a montanha, vai para o Rio dos Cedros, entendeu? Não vai acelerar coisa nenhuma, cara. Assiste o Netflix na velocidade correta. Claro, existem perfis de pessoa, talvez para ti, que tenha um perfil X, você consiga administrar melhor isso e você consiga absorver melhor as informações. Já viu sobre leitura dinâmica? Que a pessoa lê livro rápido para caramba, cara. E ela absorve aquilo. Agora, eu vejo diariamente no meu consultório gente que lê três páginas e já não lembra o que que leu. Então, porra, essa pessoa não pode fazer leitura dinâmica. Ela tem que ter leitura, a leitura dita mesmo, a clássica, né? Não tem como, até pode fazer um treinamento para isso, mas você tem que ver o perfil dessa pessoa, se é uma pessoa que tem um perfil de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Então, são várias variáveis que... É difícil você individualizar a medicina. A medicina é muito individual mesmo. Esse é o termo. É, eu concordo. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.